Olá, meu nome é Asmin de Oliveira Targino, sou aluna da Graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Brasília e hoje eu vim apresentar meu projeto de Iniciação Científica, Arranjo de Governança para Grandes Obras de Infraestrutura, Desenvolvimento Territorial, Sustentabilidade Médica e Inclusão Social. A minha orientadora foi a professora Ana Karine Pereira. Bom, o início dos anos 2000 é marcado pela retomada de investimento em diversos setores, por parte do Governo Federal, com o objetivo de impulsionar a economia do país. Um desses setores, inclusive um dos mais importantes, foi o setor de infraestrutura. Nesse contexto, várias obras de infraestrutura foram executadas e inseridas em planos de desenvolvimento territorial, como, por exemplo, o PAC, que é o Plano de Aceleração e Vecimento. Essas obras, apesar de serem fundamentais para o desenvolvimento do país, elas podem gerar diversos impactos socio-eventais e podem até mesmo intensificar a desigualdade territorial, principalmente se elas forem executadas em regiões complexas como a Amazônia. Nesse sentido, alguns arranjos de governanças podem ser utilizados como instrumentos para diminuir os impactos desses empreendimentos. O objetivo desse trabalho é justamente investigar a mitigação de impactos socio-eventais provocados por obras de infraestrutura na Amazônia, a partir da análise do arranjo de governança de dois planos específicos, o Plano da BR-M3 Sustentável e o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, o PDR-SX. Para essa análise, foi feito o estudo de caso desses dois planos, para ela usar dois grandes empreendimentos realizados na Amazônia. No caso do Plano da BR-M3, foi considerada a pagamentação da BR-M3, e no caso do PDR-SX, foi considerada a construção da usina intralétrica de Belo Monte. O território considerado aqui na análise foi parte do estado do Pará e o período foi de 2006 a 2012 para a BR-M3 e de 2011 a 2016 para a usina intralétrica de Belo Monte. Foram selecionados casos dos dois empreendimentos correspondentes à demanda socio-eventais da população atingida. Então, a partir daí, foi feito um cálculo de centralidade que cada uma dessas demandas teve na gestão dos planos, considerando tanto o número de políticas quanto o orçamento disponível para a execução dessas políticas dentro das instituições envolvidas. No caso de Belo Monte, foram consideradas câmaras técnicas e no caso da BR-M3 foram consideradas ministérias. Depois, um survey foi aplicado a atores-chave do processo para poder explorar os resultados obtidos com o cálculo da centralidade. Bom, no caso de Belo Monte, sete demandas foram selecionadas, né, correspondente a sete casos. Que foram a demanda por combate à violência, infraestrutura local de planeamento, incentivo e proteção da atividade pesqueira, sistemas de transporte e mobilidade para a terra do meio, infraestrutura de saúde, educação indígena extrativista e proteção ambiental. Todas essas demandas possuíram uma baixa centralidade nas câmaras técnicas, tanto no que diz respeito ao número de políticas quanto ao orçamento. Já no caso da BR-M3, foram selecionados apenas quatro casos. O de proteção ambiental, combate à violência, infraestrutura local de transporte e proteção ao pequeno agricultor. Nesse caso, todas as demandas possuíram uma alta centralidade, de novo, no que diz respeito à política e no que diz respeito ao orçamento. Essa simetria entre os dois planos, ela pode ser explicada por quatro motivos, né, quatro características principais. A participação social, presença de empreendedores políticos, a disponibilidade orçamentária e a coordenação setorial. Além disso, a baixa centralidade, no caso de Belomonte, é uma evidência de que houve uma dificuldade de processamento dessas demandas orçamentais por parte das câmaras técnicas. Já no caso da BR-M3, essa alta centralidade encontrada, ela pode ser explicada pelo recorte ministerial e pelas políticas que foram consideradas na análise. Bom, eu gostaria de agradecer a minha orientadora, ao Proic e a duas alunas da graduação que fizeram parte da pesquisa. A Amanda Martins Machado e a Marcela Ibiapino Martins.